Olá meus amigos, vamos para a reprise de uma das aulas aí do Clube dos Produtores, Podcast Clube, onde a gente fala sobre o ovo caipira, caracterização, então não perde, fica, entende aí como é o Clube dos Produtores e não esquece que tem link na descrição. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe e vamos que vamos! Olá meus amigos, um grande abraço, o que define um ovo ser caipira? Hoje é o tema da live de hoje, a gente tentou fazer mais cedo e não conseguiu, porque a internet não ajudou, mas agora a gente vai ligar o nosso podcast aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e vamos iniciar a gravação, o que define o ovo ser caipira? Olá meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando, vamos para mais um podcast, podcast de número 58, não conseguimos, porque a internet não ajudou, mas está tudo ok, deixa eu dar o primeiro recado, a gente estava fazendo os podcasts aí inicialmente às 5 e 29 da manhã, oscilação de energia exatamente entre 5 e 6 da manhã, não tem um horário muito certo, mas é mais ou menos ali 5 e meia, então essa oscilação de energia e volta, está 6 e 29, ok? Então 6 e 29 estaremos aqui pela manhã e no próximo mês, estamos hoje no mês de julho, no próximo mês, no mês de agosto, esse mês a gente está fazendo do dia 1 ao dia 20 e no próximo mês, no mês de agosto, já decidimos aqui mudar para entre o dia 11 e o dia 30. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo aqui, enquanto você está aprendendo aí com conteúdo exclusivo do Clube dos Produtores, para você entender que o Clube dos Produtores é nosso curso mais completo, aonde eu consigo acompanhar a sua criação, além de aulas, além de cursos adicionais, além de atualizações gratuitas já inclusas, mais de 12 e-books, você tem grupo de alunos e aulas ao vivo, e acesso a comunidade de criadores online, que é o maior banco de dados sobre criação de galinha caipira, onde eu estou ao vivo toda quarta-feira, 19 e 15, e os alunos do clube ainda tem um período de 15 a 25 de cada mês, eu também estou ao vivo falando em vocês, entrando comigo, cara a cara e batendo papo, ok? Link na descrição, entra para o Clube dos Produtores. Continua o vídeo. Então a partir do mês que vem, o podcast será entre o dia 11 e o dia 30, então nós estamos ajustando aqui nossos conteúdos, nossos horários, para as nossas atividades encaixarem legal. O tema de hoje, o que define o ovo ser caipira? O que define o ovo ser caipira? Então vamos lá. Você fez suas análises, fez seus testes, sua pesquisa de mercado, e decidiu que você vai criar galinha caipira com a finalidade de ovos, ou seja, o ovo, ele busca caracterização, ok? Quem é para carne? Carne mais vermelha, pele mais amarelada, um sabor mais forte, carne com uma consistência mais durinha, demora de cozinhar, demora de pegar tempero, então essas são características de uma galinha caipira. A gente vai se aprofundar mais nisso no podcast de amanhã. Hoje, falando de ovo, ovo tem duas características importantes. A primeira é a cor da casca, e a gente vai desmistificar isso, porque essa característica de cor de casca é uma característica de público e não característica de produto. Eu vou entrar mais nesse detalhe daqui a pouco. E tem a característica de coloração interna, seja de gema, seja de clara, e tem a característica da, como eu posso falar, resistência, consistência, quando você joga aquele ovo, ele fica daquele formato já durinho ali, sem se quebrar, sem se temerar, né? Como chama, sem se destruir. Então essas são três características aí, importantes do produto caipira. A primeira é a mais fácil, que é a gema de ovo. Vamos entender a parte técnica, para depois a gente colocar em prática. Vamos aprender os conceitos, para depois aplicar aí no seu dia a dia. Gema amarelada, alaranjada, com amarelo, com laranja, nada pelo que a galinha come. O que a galinha está comendo, o que a galinha está consumindo, é o que vai determinar a cor da gema do ovo. Produtos com nível elevado de caroteno, que é um produto que dá pigmento, clorofila, que é um produto que dá pigmento. Foram consumidos com esse, a tendência de ter uma gema mais amarelada. Um amarelo mais forte, um laranja mais forte. Quando a galinha tem um piquete, que tem uma vegetação variada, então não é o melhor capim, não existe o melhor capim. E tem flores, tem raízes, tudo isso vai ajudar nesse processo. Se você tem um piquete que não tem vegetação, esse processo fica um pouco mais deficitário. Um produto que é utilizado, que tem caroteno, é o milho. O milho que a gente usa tem um teor. Ajuda nessa coloração. Então, quando você busca produtos alternativos para tirar o milho da sua forma, não se esqueça que você também está tirando cor da sua forma. Ok? Então, galinha que come menos milho tem a tendência de ter a gema do ovo menos alaranjada. Alternativas para isso. Você introduzir na alimentação produtos que tenha caroteno. Via de regra, esses produtos só irão oferecer caroteno. Não substituir nada. Ah, porque eu vou dar cenoura, então eu posso reduzir o milho. Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo que você der vai ser um complemento para que você tenha essa cor mais alaranjada. Então, você procura no mercado, vai no Google produtos naturais com caroteno. Vai aparecer uma lista lá. Mais comuns. Cenoura, abóbora, beterraba, mamão, são itens aí que tem esse produto. Se você for procurar aí frutas e legumes que tenham a cor laranja, que tenham a cor vermelha, tem a tendência de ter um nível elevado de caroteno, você transfere isso para a sua galinha. Quanto fornecer? Depende do tamanho do seu plantel, depende do que sua galinha está comendo também, como é que está a aceleração do metabolismo dela. Você dá uma quantidade, faz o teste daqui de uma semana e 15 dias. Mais uma pequena pausa só para te lembrar. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, fica até o final e entra para o clube dos produtores. É a oportunidade que você tem de estar com pessoas que realmente entendem do negócio, que estão faturando, que estão criando, que estão tendo problema, que estão tendo soluções e isso vai te ajudar demais. Link na descrição, entra para o clube, fica nesse vídeo até o final. Se inscreve no canal, curte, compartilha. Vamos lá, vai, faz isso aí. Melhorou a cor? Melhorou. Está no que eu quero? Não. Aumenta a quantidade. E aí, você vai chegar no ponto. Ok? Não tem como determinar uma quantidade. Mas a cenoura, inclusive, a cenoura é um produto que o ser humano, inclusive, quando come muito, ele fica com a mão alanjada. Não sei se vocês já viram isso. uma pessoa que come muito cenoura, come o dia inteiro cenoura, por muito tempo, pode ficar com as mãos, as palmas das mãos, tudo alaranjado, acaba ficando com o rosto alaranjado. Então, a cenoura tem muito caroteno. De folha, o couve-flor, a couve, que não é couve, a outra, a couve também, o brócolis, são itens também que tem um nível elevado. Vocês têm que tomar cuidado quando esse complemento é verde, como o brócolis, quando você passa do ponto, a gema é possível que a gema fique verde. Então, você tem que ter cuidado nesse ponto pra não falhar. Ok? Então, tem um piquete variado, com frissões variáveis, e você tem esses produtos naturais que você pode utilizar. Então, uma cenoura natural, você pode plantar cenoura, pode plantar couve, exclusivamente pra isso. Como você também pode plantar uma quantidade pra vender e oferecer pras galinhas o excedente. Ok? E você tem a parte mais, entre aspas, química, que seria você comprar um coral, né? ou você mesmo usar o urucu, né? Plantar um pé de urucu, às vezes tem facilidade de ter ou não. E a mesma coisa, coloca uma quantidade, verifica. Tá satisfatório? Tá. Tá muito? Reduz. Tá pouco? Aumenta e chega no ponto. Qual é o grande problema disso? Agora eu quero ver. o ovo caipira tem que ser aquele da vovó porque é laranjinha e é não sei o que, não sei o que. A vovó dá essas coisas? Existem crenças, eu não sei se vocês já ouviram falar esse termo, existem crenças limitantes na cabeça da gente. E a gente transfere essas crenças limitantes pro nosso produto. Existe um consenso natural das pessoas de que aquela galinha da vovó é que é caipira. Então o ovo daquela vovó é que é caipira. Ela dá ela dá urucu com as galinhas dela, a vovó. Ela dá cenoura. Ela se preocupa com o cu alaranjadinho. E como é que a gema do ovo dessas galinhas fica alaranjada? Se eu estou lhe dizendo aqui que a gema do ovo é baseada com o que a galinha come, não na galinha em si. Então pensem nisso. Isso aí foi uma provocação. Coloquem na cabeça de vocês isso e vão pensar. Se realmente é necessário você ficar correndo atrás do fumo disso ou daquilo porque o seu cliente que está na sua cabeça porque você não procurou nenhum nem o outro está exigindo que a gema seja mais alaranjada. Então assim, às vezes é mais difícil e quando é mais difícil a gente não quer. Prepare seu piquete e mantenha sempre com a manutenção. Mas a opção aí de produtos naturais eu sou totalmente a favor de você ir aí numa frutaria identificar ali cenoura, abóbora, beterraba. Às vezes na cidade da gente a gente tem uma amizade com pessoas, acaba tendo uma amizade com o dono dessa casa de fruta e aquelas cenouras que vão para descarte que não tem mais para consumo humano você pode pegar para você, pode pagar um valor mais barato, fazer um suco, um grande sucão daquilo, beterraba é muito bom também. Então, e recolher aquilo uma vez por semana ou seja lá o período que for vai funcionar para você bem. Quando você descobrir a quantidade que você for testando fica legal, beleza. Segundo item seria o quando a pessoa quebra o ovo não desonerar, não ficar todo derramado nem ter aqueles rastros de sangue corpos estranhos por dentro. É interessante a gente saber que o ovo quando ele é pocho ele precisa de um momento de descanso. Ele precisa de um momento de descanso. Ele precisa estar falando de forma grosseira ele vai fechar a casca ele vai pegar mais consistência interna ele vai pegar resistência vamos dizer assim. Então, quando a Nalinha bota o ovo agora e você vai vender ele agora ele vai ter todo o transporte ele vai ser sacudido às vezes não vai dar tempo de ter esse descanso quando a pessoa quebra esse ovo desonera. Essa é uma situação. Então, o que é que eu sempre indico? Venda os ovos não vou nem dizer venda entregue os ovos de 4 em 4 dias. Isso é ótimo para quem está começando. Se o Agalinha começou a postura agora você está recolhendo o ovo hoje dia 4 você começa a entregar o ovo dia 4 no dia 8 o ovo do dia 5 no dia 9 e assim por diante. Desses 3 a 4 dias o ovo dá uma segurada. Por isso que você tem que ter um entreposto de ovos. Além da higienização fazer dar esse descanso ao ovo. Segunda coisa aonde você está armazenando esses ovos pode ser um local muito quente. Um local muito quente dá início à incubação e a tendência do ovo de início de incubação ou ovo no local muito quente é ele começar a se desmanchar porque ele vai formar o pintinho ali dentro. Já corpos estranhos ou aquele rastro de sangue pode ser algo interno da galinha seja por um problema de desenvolvimento seja um problema de alguma coisa que ela comeu que não deu muito certo ou também o início de incubação às vezes você por exemplo a galinha botou o ovo você costuma pegar os ovos só pela manhã a galinha botou o ovo uma da tarde e outras galinhas foram para o mesmo ninho botar o ovo então cada galinha que sentou ali ficou em cima daquele ovo ficou em cima daquele ovo acabou dormindo para o outro dia uma galinha dormindo no ninho em cima daquele ovo aí você tem um processo de início de incubação você recolheu esse ovo no outro dia esse ovo foi para um lugar que não está muito refrigerado está bem quentinho dá continuidade ao processo de incubação quando a pessoa abre tem aquele rastro de sangue então pode ser isso também então são detalhes técnicos aí de conhecimento e manejo técnico do manejo para você implementar aí com você e por fim a questão do Elivaldo um abraço você é fera Elivaldo está assumido e temos uma pessoa aqui também no chat do 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 telegram mas eu não consigo ver o nome e aí a gente vai para o final que é casca de ovo inclusive essa semana teve uma pessoa que insistiu não mas aqui na minha cidade não ele falou na minha cidade dele não na Bahia e Minas Gerais né nucleou aí para a Bahia e Minas Gerais só aceita se for ovo verde só aceita se for ovo verde não aceita alguma deixa eu falar uma coisa primeiro aí para vocês para puxar a olhada de vocês quando você vai no supermer eu falei isso várias vezes o Elivaldo já deve ter ouvido isso quando você vai no supermer inclusive o Elivaldo tem supermer quando você vai no supermercado tem lá ovo orgânico o ovo é marrom e as pessoas compram quando você vai no supermercado e é uma empresa já de nome que vende ovo industrial que está aventurando aí iniciando o projeto de ovo caipira que você vê o ovo caipira é marrom e as pessoas também compram a casca a casca do ovo depende da linhagem da galinha normalmente galinhas marrom e galinhas vermelhas botam o ovo marrom normalmente as galinhas pretas botam ovos brancos normalmente galinhas de cores mescladas tem os tricolores tem as carijó tem cores mescladas normalmente botam ovos bege eu vou dar uma pausa nesse vídeo aqui enquanto você está aprendendo aí com conteúdo exclusivo do clube dos produtores para você entender que o clube dos produtores é nosso curso mais completo aonde eu consigo acompanhar sua criação além de aulas além de cursos adicionais além de atualizações gratuitas já inclusas mais de 12 ebooks você tem grupo de alunos e aulas ao vivo e acesso a comunidade de criadores online que é o maior banco de dados sobre criação de galinha caipira onde eu estou ao vivo toda quarta-feira 19 e 15 e os alunos do clube ainda tem um período de 15 a 25 de cada mês eu também estou ao vivo falando em vocês entrando comigo cara a cara e batendo papo ok link na descrição entra para o clube dos produtores continua o vídeo a pescoço pelado vermelho linhagem de rabo lábia rouge tem a tendência de botar ovo bege da linha híbrida bovan black que apesar de ser negra bota ovo marrom escuro por questão genética e você não muda isso se você tem na sua cabeça se eu te pergunto assim o que é galinha caipira vocês tem aula sobre isso para ver como é importante você conceituar a sua galinha o que é galinha caipira é um sistema de criação então você na sua cabeça que você diz que ovo caipira não é de ovo marrom não bate a mesma informação se para você galinha caipira é sistema de criação ou não importa a conta ah mas meu cliente o seu cliente fuma e todo mundo diz que o cigarro não presta seu cliente toma coca-cola e todo mundo diz que coca-cola pode desentupir seu cliente bebe e todo mundo diz que beber faz mal tudo isso está baseado em crenças que a pessoa tem e você tem que colocar os seus conceitos para o seu cliente também e outra coisa você não precisa atender todo mundo tem gente na sua cidade que vai compreender que galinha caipira é um sistema de criação que uma galinha dentro de um sistema de criação bota ovo e esse ovo será caipira e independente da cor da casca e você vai vender para essa pessoa o grande problema também é que você fica martelando 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 querendo vender o ovo para uma pessoa que não quer o seu produto não quer não quer pronto paciência parte para outro mas a gente tem aquela mesma preguiça que eu falei anteriormente de preparar o piquete a preguiça de pôr eu quero vender para comprar o mais fácil é que ir não quero ficar procurando por isso não quero bater em porta de menino e tem gente que entra enganado no comércio uma coisa é você ter um supermercado que as pessoas visitam o seu supermercado outra coisa é você ter um supermercado que ninguém sabe que existe o que você tem que fazer oferecer mostrar mostrar que você existe é a mesma coisa se seu ovo não está tendo venda você precisa levantar de onde você está pegar uma bandeira e bater na porta dos outros é o que todo mundo faz eu não vendo o curso eu não faço anúncio o anúncio é exatamente isso eu estou batendo na porta das pessoas olha eu tenho um curso aqui quer comprar olha eu tenho um curso aqui quer comprar e eu gero conteúdo dizendo eu entendo o assunto se você quer entrar no assunto a melhor opção é você seguir esse caminho aqui vai ter gente que vai querer vai ter gente que não vai querer a mesma coisa é você levanta e vai oferecer os ovos o grande detalhe é que enquanto você está com cabeça em casca de ovo você precisa de um ovo azul que você precisa de um ovo verde tem outra pessoa do lado ali vendendo os ovos como caipira e marrom certo? você vai ter resistência? vai, claro todo mundo tem resistência todo mundo não é incomum eu ir para a cidade com as galinhas e para só dizer caipirão e aí eu vou fazer o que? vou ficar batendo boca com o cara? ou eu vou querer insistir com o cara para o cara comprar? não eu tenho outras pessoas que atendem eu atendo muito bem adoram o produto e eles essas pessoas que gostam vão multiplicar essa informação e em algum momento essa pessoa vai experimentar pronto acabou o mundo é aberto o mundo é grande não estou dizendo que vocês não devam procurar uma galinha que tenha essa mestra de pôr porque a aceitação do mercado é melhor mas eu estou dizendo que você precisa nos bastidores trabalhar com marketing e trabalhar com a galinha produtiva eu dei esse exemplo você tem uma nova que promete 400 ovos digamos que você consiga 400 ovos você tem uma galinha azul que promete 280 ovos então uma produz 400 e outra 280 digamos que 40% a menos vamos arredondar para 40% a menos só que as duas comem igual então o custo com a alimentação é o mesmo o pintinho da azul é mais caro do que o pintinho da novo gen então aí é mais um custo em relação a manejo na teoria é igual mas você teve um custo maior de pintinho você teve um custo maior de alimentação via de regra a não ser que você mude sua margem de lucro o custo da azul do ovo da azul é maior do que o custo do ovo da nova gen você vai vender pelo mesmo preço os dois ou se você disser assim eu vou vender para você meu cliente de maneira separada esse ovo é caipira mas ele tem mais uma pequena pausa só para te lembrar curte o vídeo compartilha se inscreve no canal fica até o final e entra para o clube dos produtores é a oportunidade que você tem de estar com pessoas que realmente entendem do negócio que estão faturando que estão criando que estão tendo problemas que estão tendo soluções e isso vai te ajudar demais link na descrição entra para o clube fica nesse vídeo até o final se inscreve no canal curte, compartilha vamos lá vai, faz isso aí o caixa é marrom ele custa um real mas esse daqui é azul do jeito que você quer mas ele custa um e sessenta porque eu tenho o custo disso custo daqui você acha que seu cliente vai comprar qual? mais uma provocação mais um momento de reflexão aí para vocês beleza? um abraço para quem está aqui no YouTube um abraço para meu amigo que está aqui ou minha amiga porque eu estou com o nome embaçado aqui eu não consigo ver o microfone está aberto aqui no Telegram se quiser fazer uma pergunta aperta no botão aí para liberar o microfone um abraço aqui para quem está aqui no YouTube também eu vi o Elivaldo aqui e pode fazer perguntas e um bom domingo para vocês bom dia meu amigão me diga teu nome que eu estou com um cadastro aqui que está sem seu nome é Felipe Sobre mas não sei por que você não consegue enxergar porque seu nome está cadastrado no meu celular como aluno aluno tal e não tem por isso que eu não vejo eu tenho que descadastrar e botar seu nome Felipe Felipe Sobre beleza Felipe diga aí meu amigo é com o Sandro em relação a cloração de gema o meu núcleo ele ele tem um ingrediente chamado cataxandina eu acho que é isso não tem ajuda oi ajuda sim existe existe existiu eu li uma vez eu li uma vez e eu não confirmo isso aí tem que procurar estudar de novo cataxandina é um produto que dá pigmento também inclusive é muito utilizado ou era muito utilizado para quem tinha canário canário amarelinho e queria deixar o canário vermelho você botava cataxandina na ração do canário desde pequeno o canário muda de cor ele não fica mais vermelho ou ele não fica mais amarelo ele fica vermelho só funciona no canário amarelo e fica vermelho então era muito utilizado e teve um momento que ele virou um produto proibido certo? então assim tem que confirmar essa informação se ainda é porque para a galinha a cataxandina era um produto proibido eu não tenho certeza ainda se é então se está na fórmula da ração muito provavelmente não é mais porque o cara não é irresponsável de fazer o negócio que é proibido então eu acredito que não seja mais mas essa cataxandina vai ajudar na coloração? vai sim agora tem que ver até que ponto isso pode mudar você tem que fazer testes aí para entender se o nível da coloração é ideal para o que você quer graças a deus está dando certo esse meu grupo é o da eletron eu possuo ele ele é não é 6 tem 5 ele é 3% mas tudo aí dá uma dá uma cor elas estão bem vagando na gente muito legal mas como é que é seu piquete? rapaz sando aqui sei entendeu no interior é gratuito é bem vago está bem secão isso nesse período tem um cachoeiro muito grande onde elas passam a maior parte do dia na sobra tem folha e outras coisas mas nesse período não eu não sei se você me acompanha há muito tempo aqui tem o mês de outubro eu acho que você já deve me acompanhar há muito tempo você viu a evolução do meu piquete? pois é meu piquete também era totalmente degradado não tinha nada 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 só tinha pedra e nem barro tinha só areia hoje em dia eu tenho algumas árvores então é um processo lento mas que a gente consegue ir montando principalmente com o que é nativo você tem esse cachoeiro mas pode ter árvores que são nativas daí que não é frutífera então essas árvores crescem um pouco mais rápido às vezes você está roçando às vezes você está destocando então deixa essas árvores crescer porque quando essas árvores qual é o sentido de ter árvores não é só a sombra quando dá outono caem as folhas a folha vai forrar o chão esse forro do chão faz com que o período do sol não queime o solo o sol não degrada do solo porque o sol vai bater na folha e aí dá vantagem que quando começar a chover nasce um mato aí por baixo então você vai fazer isso um ano dois anos três anos e isso aí vai se transformar numa floresta supiquete entendeu o que é que eu faço aqui também eu tenho uma área aqui que é plantado capim eu roço o capim tiro o capim de lá e jogo pra cá então eu protejo o solo com o capim que está em outra área então eu vou protegendo é uma coisa de passinho em passinho você vai resolvendo aos poucos e aí isso também vai te ajudar tanto no bem-estar da ave como também na coloração de uma forma natural não faço momento nenhum eu tenho na verdade assim o meu piquete agora eu vou poder fazer rotação porque eu dividi ele em dois mas eu dividi em dois não pensando nas galinhas eu dividi em dois porque eu queria que o outro lado que estava mais degradado que é onde tem muita pedra por exemplo que ele fizesse exatamente isso então eu deixei crescer o mato e o mato cresceu até minha altura né e aí eu rocei já duas vezes inclusive é capaz de eu roçar de novo então no próximo ano quer dizer nesse ano que agora vai começar a parte de seca de estiagem eu vou ver como é que esse solo vai se recuperar se aquelas folhas que ficaram vai dar certo e aí no próximo ano que começar a chover eu faço o mesmo processo e aí eu posso dividir mas qual é o grande qual é a grande sacada meu piquete é muito maior do que a quantidade de galinha que eu tenho então por isso que eu não perco muito o que eu consigo recuperar o piquete porque meu piquete não é uma ave por metro quadrado meu piquete é menos de meia ave por metro quadrado entendeu então eu tenho mais piquete do que quantidade de galinha então o solo consegue se recuperar mais fácil posso coger um pouco do tempo? pode eu comprei um vermelho na minha vida e a pessoa que me perdeu uma dúvida ficou eu não estou te ouvindo direito eu comprei um vermelho na casa agropecuária e a pessoa que me vendeu me deixou com uma dúvida é o seguinte o vermífico ele vem na bula mandando colocar em dois quilos de ração um sancho certo aí se eu tenho se eu tenho cinco galinhas comendo cem gramas por dia obrigatoriamente eu dou dez quilos de ração por dia aí ou seja como precisar de cinco sachês por dia é assim não necessariamente não necessariamente vamos lá a quantidade que você lê na bula dessa quantidade do sachê para dois quilos é a quantidade para galinha porque lá tem para porco tanto para galinha tanto essa quantidade que você viu aí é para galinha mesmo se você já identificou o que é isso beleza pega os dois quilos de ração mistura o sachê dá essa quantidade depois que elas consumirem você dá a diferença da ração por os dois quilos que você dá porra depois eu achava que era cinco sachês eu ia durante três dias ia ser quinze de sachê eu ia tirar uma porrada de dinheiro e isso menosar minhas aulas pois essa é a grande diferença de você ter um mentor da pessoa acordar de manhã ouvir eu falar e fazer uma pergunta dessa então salvei sua vida vale quanto essa resposta não você já pagou valeu meu campeão filipão anotei aqui filipe sócrates vou atualizar esse nome seu aqui agora que bom começar um domingo dentro do foco não é verdade é verdade e já tomou café já pois é então depois depois manda um cuscuzinho aqui pra gente que a gente vai gostar um abraço aí meu campeão valeu um grande abraço vocês que estão nas plataformas digitais um grande abraço pra você que está aqui no youtube a Livalda apareceu aqui de Morrinhos um grande abraço a todos vocês até a próxima ó tchau espero que vocês tenham aproveitado aí o que a gente falou tchau tchau Amém.